Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês Tech. O meu nome é Romário Ferreira and I am your host. O assunto que eu vou falar hoje é algo que eu falo pouco, mas que a gente acaba tendo muito contato, que são o uso de muscle relaxers ou muscle relaxants. Mas afinal de contas, o que é a muscle relaxant? Muscle relaxants são medicações utilizadas para tratar algo que a gente chama de hyperexcitability dos músculos. A hyperexcitability vem em duas formas. A primeira delas a gente chama de spasticity e a segunda de muscle spasm. Embora as duas palavras tenham as mesmas raízes, sejam usadas como se fossem a mesma coisa, elas são duas coisas bem diferentes. Primeiro vamos falar de spasticity. Spasticity é na verdade um sintoma de algo errado no sistema nervoso central. Os mecanismos de ação e como é que funciona são um pouco controversos, mas algumas coisas são aceitas. E uma delas é que está relacionada com a ação de gamma motor neurons, em relação ao ajuste de gain do stretch reflex. A palavra gain é usada para significar o nível de input de alguma coisa, ou a sensibilidade de um input. Dessa forma, a spasticidade está ligada com o tone, ou como a gente fala em português, o tonus. A spasticity costuma ser velocity dependent. Ou seja, se você alongar uma fibra muscular muito rapidamente, isso causa uma reação de contração como resposta àquele primeiro movimento. Então, alguém com MS, Multiple Sclerosis, ou a TBI, a Traumatic Brain Injury, ou a CVA, a Cerebrovascular Accident, poderá apresentar spasticity como um sintoma da dificuldade de planejamento e execução de movimento. Já o muscle spasm é um aumento da tensão muscular que acontece nos músculos esqueléticos, geralmente como um resultado de uma lesão e inflamação. Acontece em muscle skeletal injuries e nerve root entrapments. É uma tensão involuntária e o indivíduo não consegue se livrar daquela contração muscular. Uma grande diferença aqui é que é uma contração tônica contínua, mas que não é velocity dependent, como no caso da spasticity. A razão exata dos espasmos não é bem compreendida, mas algumas pessoas acreditam que seja um ciclo vicioso, criado com a lesão inicial, que causa muscle spasm e dor. Isso pode causar aumento do input dos nociceptors na spinal cord, que acaba excitando os alpha motor neurons. Os alpha motor neurons são usados em contrações voluntárias, mas eles acabam contraindo involuntariamente, causando mais tensão nos músculos. Outras pessoas acreditam que é um mecanismo de proteção para estabilizar as estruturas envolvidas. Uma vértebra, por exemplo. Um problema bem chato dos muscle spasms é que como o músculo está sempre contraindo, ele acaba acumulando lactate, que é um mediador de dor. Então a pessoa acaba sentindo muito mais dor. E aí, às vezes a gente tem que tentar relaxar esse músculo, tentar fazer ele parar de contrair. E aí é que entram os muscle relaxants. Levou um tempinho, mas a gente chegou lá. Hoje eu vou falar apenas dos muscle relaxants, que a gente usa para muscle spasms, e não para spasticity, porque são dois grupos diferentes. A primeira droga que eu vou falar é o diazepam, que é uma droga que funciona tanto para spasticity, quanto para muscle spasm. O mecanismo dele é através da ligação com as sinapses, induzida por gamma-aminobutyric acid, ou simplesmente GABA, com os alpha motor neurons, que causam a contração muscular. Mas o diazepam tem também um efeito sedativo, que é supraespinhal, e que causa ainda mais relaxamento, um relaxamento mais central. O problema com o diazepam é que ele pode causar dependência, e a descontinuação abrupta pode causar um efeito que a gente chama em inglês de withdrawal. Alguns sintomas de withdrawal são seizures, anxiety, agitation, tachycardia e até a morte. E claro, uma overdose da diazepam pode ser fatal também. Agora a gente tem uma série de muscle relaxants, que são de ação central, ou centrally acting antispasmodic drugs. Esses medicamentos são um incógnito, não há bem uma definição clara de como é que eles agem. Mas, uma das teorias é que eles agem no arco reflexo das fibras aferentes, que se comunicam com os alpha motor neurons. Como nesse arco aí tem um monte de sinapses, esses medicamentos são chamados de polysynaptic inhibitors. Algumas dessas drogas parecem ter ação também no aumento da atividade de serotonin no tronco encefálico, causando inibição mais central nos alpha motor neurons. Eu vou falar pra vocês uma pequena lista de alguns desses. O primeiro deles é o Carisoprodol, que tem o brand name de Soma ou Venadon. Tem também o Cloroxazone, que tem o brand name de Paraflex e Parafone Forte, são dois nomes. Cyclobenzaprine é um dos mais conhecidos, tem o brand name de Amrix e Flexerol. Flexerol é um dos mais conhecidos aqui nos Estados Unidos. Metaxalone, que tem o brand name de Scalaxin, Methicarbamol, que tem o brand name de Carbacod ou Raboxin, e Orfenadrine Citrate, que tem o brand name de Antiflax ou Norflax. Essas medicações costumam ser administradas em conjunto com um anti-inflamatório, um anti-inflamatório drug. Alguns dos side effects deles são O Metaxalone é um dos que tem mais registros de side effects e o Orfenadrine Citrate é um dos que tem menos registros de side effects. Só tem um detalhe, uma coisa que você precisa sempre estar alerta para os pacientes que estão tomando essa medicação é o seguinte, dar a instrução a eles de Do not drive while taking this medication, que é para não dirigir enquanto toma essa medicação, porque o tempo de reação é muito maior. E o outro é Do not operate heavy machinery. Muitas pessoas que estão tomando essa medicação acabam tomando por algum acidente de trabalho, então eles não devem operar máquinas pesadas enquanto tomando muscle relaxants. Espero que você tenha curtido esse vídeo, se você curtiu, deixe aí um like, compartilhe esse vídeo com alguém e fique aguardando o próximo vídeo que nós teremos mais. Aliás, ative o sino das notificações aí para você não perder também.